O que é que ela está com ela? O que é que ela está com ela? Você tem que chamar ela, olha. A esprieta é com a cabeça na frente mesmo. Eu vou lá, porra. Eu não falo que sou ela. Chega agora que merda. O que é a torcedora que você acha que você é foda?